Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações que os sindicatos estão promovendo aqui no âmbito da administração pública municipal. Lembrando que foi aprovado um projeto no último sábado que prevê um reajuste de R$ 29,24 e R$ 12,71. Não terá nenhum professor que vai ganhar menos do que R$ 5.900. Esse é o menor salário do professor aqui na cidade de Criciúma e o maior salário R$ 7.862. Eu duvido você encontrar alguém em escolas particulares ou em qualquer outra escola pública que ganha o que ganha o professor aqui na cidade de Criciúma. Mas então o que está acontecendo, prefeito? Acontece o seguinte. Tem uma turminha ali do sindicato que eles são favoráveis ao seguinte. Que os recursos do cidadão contribuinte pagador de impostos sejam destinados a prestigiar aquele que pouco produz. E aí eu sou extremamente contrário. O que acontece então, prefeito? Além disso, acontece o seguinte. Que regência de classe é para aquele que está na sala de aula educando e ensinando as nossas crianças. E o que quer o sindicato? O sindicato quer que regência de classe também seja paga para aqueles que estão impedindo as pessoas de trabalhar. Por isso, nós cortamos a regência de classe. Mas o que quer mais essa turma do sindicato? Bom, primeiro que eles estão misturando política salarial com política eleitoral. O que nós não dialogamos. Aliás, tem como dialogar com pessoas que fazem o que o sindicato faz? O sindicato faz baderna, impede pessoas de querer trabalhar, uma gritaria. Aliás, Criciúma está muito acima dessa postura desse sindicato. O sindicato, eles defendem esse negócio de todos. Eu não. Sabe, são quase todos essas outras coisas. E não. Para mim, escola é local para ensinar as nossas crianças. O sindicato defende o MST, defende a evasão de propriedade. Nós defendemos outra coisa. Nós defendemos o direito à propriedade, a terra que produz. Então, nós não combinamos. Eu não consigo combinar com eles. Por isso, Criciúma vai continuar neste ritmo, crescendo, se apresentando para o estado de Santa Catarina e para o Brasil como uma das melhores cidades para se viver e para morar e também para investir. Criciúma é a nossa cidade. E aqueles que aqui querem trabalhar, aqui tem espaço. Aliás, por falar nisso, aqueles que não compareceram para trabalhar terão os dias descontados e também o repouso. Aliás, é o que o sindicato quer. Ficar falando, falando, falando. E estão usando da boa fé, estão usando da inocência dessas pessoas. E aí, quem vai pagar essa conta? Você. Porque aqui é o seguinte, trabalhou, recebe. Não trabalhou, não recebe. Tá ok, pessoal? Vamos de frente.